Lagoa do peixe Daquimca mar Aqui, esse lagamar é conhecido como lagamar do Costa Esse que nós estamos vendo de fundo aqui com os gansos marinhos Que nós chamamos, a comunidade chama de pato capororoca E vai E são, é aqui onde tem também as aves migratórias Os flamingos E é nessa lagoa que a comunidade pescava antigamente Continua todos esses anos na pescaria E o sustento da maioria das famílias eram também da pesca Porque como ele é o Ilhéu dos Açores Ele está ligado intimamente também à pesca Agricultor, pescador E como a família Costa era das datas de terra dessa região aqui E por isso que se chama os lagamares ou lagomares do Costa E é nessas, nesses, que eles chamam de ilhas, né? Nas ilhas é que vinham os pescadores de carreta, de boi, né? Traziam pipas d'água, ferviam o camarão, faziam dunas A gente se enxergava de longe aquelas dunas de camarão Seco nas esteiras Para depois transportar para as casas, para sustento E também para comercialização Em Rio Grande e Porto Alegre Essa Lagoa do Peixe, na verdade, é um rosário de lagoas Quando se fala Lagoa do Peixe, não se tem a dimensão Dos lagomares ou dos lagamares Que fazem parte desse contexto todo da Lagoa do Peixe Eu acho que é muito importante para a Rota Soriana Mostrar essa verdadeira beleza E que esse povo, esse povo guardião, né? Da Lagoa Não pode ser jogado na... Perder essa... Porque a Barra da Lagoa do Peixe A abertura da Barra da Lagoa do Peixe Só para falar sobre isso Era um acontecimento de famílias Que a gente atravessava de barco, de canoa, né? Para abrir a Barra da Lagoa do Peixe, né? Então imagina o acontecimento que era Abrir a Barra da Lagoa do Peixe O tio Negro de Lisboa, da família Lisboa O avô, o pai dele já fazia isso A abertura da Barra Ele dava a última apasada Se quarteavam pessoas abrindo de pá a Barra E ele... Ele era o engenheiro Pessoas semi-analfabetas, né? Mas que sabia, olha, três dias de rebojo Está próximo à abertura da Barra Sempre tem que abrir a Barra para o lado do sul Depois se viu com engenharia Que tem por causa das correntes maria Mas naquela época não se sabia nada disso E a última apasada da abertura da Barra Sempre era dele, né? E eu lembro criança ainda Fiz isso, jovem E ele dizia Olha, quando... Presta bem atenção Quando a Lagoa bate no mar O mar se acalma Ele se emocionava, né? Mas o que eu quero dizer, né? Da importância disso O Santillero passou aqui em 1820 E já disse Abrem-se a Barra da Lagoa do Peixe Do Lago dos Peixes Para controle da pastagem E é quando entra a larva do camarão e dos peixes Para sustento das famílias Então isso faz parte dessa história Sempre peço ao Santo Padroeiro Que preserve a riqueza destas águas E pesca Terei o ano inteiro Lagoa do Peixe Daqui nunca mais Lagoa do Peixe Meu último caos